Opa, veio outra skin, cara, já de cara, hein? Tá rolando o passe de Arkane aí, que termina em 22 dias, só que ainda não dá pra comprar. Assim que der pra comprar, eu queria estar mandando pra vocês alguns deles. Então esse vídeo vai ser mais pra isso mesmo, tá? Eu não pensei em nenhum jeito de sortear ainda bem legal, só que pra pegar a Nick, pra conseguir conversar com vocês, agora nós temos o grupo do Telegram, né? Então eu vou deixar o grupo do Telegram aí, e o sorteio vai acontecer pelo Telegram, isso é certeza. Então, a única coisa que você tem que fazer é entrar lá, e aí eu vou discutindo lá com vocês como é que a gente deve fazer. Eu não entro muito, mas tem pouca gente lá também. A ideia do grupo era a galera mandar as notícias, as fofocas pra gente fazer aqueles vídeos lá de semanal, mas vou aproveitar pra passar o sorteio lá também, pra poder ajudar vocês aí com esse passe de Arkane aí. Ele tá bem baratinho, tá 600 WC, mas ainda não dá pra comprar, só vai dar pra comprar dia 26. E enquanto isso, você tem que entrar no jogo pra pegar esses cupons, tá? Senão ele não fica por 600 WC, ele fica por 1.100. Então, entra aí, faz as missõezinhas, as missões são aquelas missões bestas de sempre, ó. Bem fácil, faça login, já pega, deixa eu já pegar aqui, ó, experiência do passe, é... Loguinha, login diário também, e o outro é primeira vitória do dia. Então são coisas bem práticas de fazer, ainda tem umas missões extras aqui, que é jogar partida, etc. Então, bem fácil, só jogando mesmo você já consegue. Além disso, lembrar vocês aqui, ó, esse evento de Zaun tem... Eu mesmo tava esquecendo, ó, aqui do lado, além de deixar ele aí, aqui do lado, ó, tem esses eventos aqui, missão da cidade, que você tem que fazer os recorrentes aqui e resgatar também. Eu resgatei agora até, e, velho, você tem mil engrenagens aqui. Essa engrenagem é muito boa, tá? Ela te dá aquele cisco amarelo, que você consegue trocar por skin lendária, lá na loja de espólios. Aí você vem aqui, ó, eventos, você vem aqui em loja, ó, aí você pode trocar até por skin normal, mas eu tô pegando tudo dessas skins laranja aqui, pras lojas de espólios. Quando chegar uma skin lá com promoção, aí a gente já pega. Tá tendo um ticket lá na loja de espólios também, a gente pode dar uma olhada. Eu vou aproveitar e abrir algumas coisas de espólios aqui pra vocês. Vou abrir algumas coisas que eu abro todo dia também aqui, vou ver se a gente dá sorte. Mas lá na loja de espólios, ó, eu tô... Essa skin da MF mesmo chegou por 1.200, já tá 1.500, já não vale a pena. Mas eu só tenho 700 também. Aí eu vou deixar guardado aí, quando eu tiver 1.200 chegar uma legal, eu pego. Eu tenho 88 aqui pra abrir, né? Eu vou abrir mais algumas aqui, vamos ver se a gente dá sorte. Ao vivão. MF... Oh, Jana, né, na verdade. E 16, já mais laranja. Pelo menos vem 16, normalmente vem 8. Shimo e 16, tá bom. Mais 10. Jana... Oh, meu Deus! E agora veio 8. Vem! Vem alguma coisa diferente. Da última vez que nós abrimos aqui, vem uma skin completa, cara. É muito raro vir skins aqui, é muito raro mesmo. Skin Sona, queridinha. Ah, Zé, mas por que você tem essas chaves aí? Eu vou te explicar também por que eu tenho essas chaves aí. O que eu tô fazendo. Se você tem a edicórdia sobrando aí, eu acho que até vale a pena, mas... Em tese, eu vou mostrar já já. Calma aí, deixa eu só acabar de abrir tudo aqui. O que é isso? Brown. Acabou as chaves. O que eu peguei aqui? Vamos ver. Nada, né? Essa skin do Brand nem é tão bonita. É, nada demais. E aqui essas skins você também pode aprimorar elas, tá? Com os laranjas, se você quiser também. Tô com 800, vou guardando aqui. Quando chegar a 1.200, a gente compra lá. Sem pressa, sem nada. Aqui, isso é pra quem não tem pressa. Quem tem pressa, compra a skin mesmo, que é a melhor opção. O que skin é essa aqui? Eu não tinha visto essa não, legal. Tá. O que que eu tô comprando aqui que eu vou juntar essas chavinhas aí? Por isso que eu sempre tenho essas chaves aí. Esse limite de ar todo dia, eu venho aqui e pego, né? De graça. E aí, eu sempre venho, e eu já mostrei pra vocês, eu compro essas aqui, atrás dessa skin do TF aqui, ó. Tá vendo? Que pode vir. Já tem uns 2, 3 meses que eu compro e nunca vem, tá? Mas, tem um deles que dá chave, sacou? Eu não compro esses aqui, ó. Presta atenção, não é esses que tem cupom não, tá vendo? É os que dão sempre essa bolinha aqui, ó. Obrigatória. Que é o de 15 e o de 10. Aí, ó. Aí, eu vou pegando uma chave por dia, sacou? Às vezes, pega mais chaves, né? Mas, pô. A skin mesmo, nunca veio, tá? Nunca nem passou perto de vinho. Tá tendo esse baú aqui também, que ele é um pouco interessante. Por quê? A cada 10 baús, ele vem um skin. Dessas novas aqui que apareceram. Eu até quero essa skin da Sivira. Eu acho que a Sivira só tem essa skin de bonita. Então, eu vou abrir aqui esses 10 dele. Você pode dar a sorte de... Durante os 10, vem a skin aí, vale muito a pena. E se você não der a sorte, com 10, você vai vir uma dessas skins aleatórias, né? Vai ser uma dessas aqui. A do Atrox e da Fiora, elas são 1.300. E você comprando aqui, ó. Fica 1.300 também. Então, meio que você compra a skin de qualquer jeito, com bônus, né? Aí, a da Soraka aqui é 990. A da Sivira é 990 também. Que eu também não quero. Aí, fica naquela. Se vier a da Sivira, eu tô feliz. Se não, eu tô ferrado. Eu vou abrir um por um, junto com vocês. Vamos ver se a gente dá sorte aqui. Vamos gastar 1.300. 1.500. 1. Já nos ferramos. De novo, 2. Ó. Já valeu, hein? Pegamos uma skin aleatória no segundo. Vamos usar aqui, vamos usar. Vamos ver. Opa! Já pegamos uma skin aleatória no segundo, hein? Já valeu Já valeu Pegamos a do Atrox aqui Ou seja, ela não vem mais, tá? Ela não vem mais Aqui, velho, tava perfeito Mas eu vou abrir 10 Porque, igual eu te falei, eu quero a da Sivir Então pode ser que a gente pegue a da Sivir aqui No caminho E também pode ser que a gente só pegue lá no final, entendeu? Vamos lá E eu não sei E é bom que eu respondo a outra pergunta Se quando você ganha a skin no meio, você conta 10 também Nós estamos no segundo, vamos ver 3, 4, 5 Pra vocês verem o que que vem Opa, veio outra skin, cara Já de cara, hein? Caraca, duas skins, hein, velho Não sei Ó a velha da Soraka Que é mais baratinha Já tira ela Fica esse Vira e Fiora Duas skins Deu um sorto demais, hein, cara? Deu um sorto demais 7 8 9 E aqui seria a obrigatória de vir, hein? 10 Ah, mas aí não vem, então, né? É, então não vem obrigatoriamente É isso, né? Ou eu contei errado Aí também é foda, né? Se eu tiver contado errado Mostra quanto você comprou? Não mostra Porque é limitado É limitado É limitado Ah, comprou 10, ó lá 10 em tese é obrigado a vir um skin Como veio duas Não vem obrigatório Nenhuma das duas, cara É... Vem no 6 ou no 7? Não dá pra saber, né, cara? Ó lá Abrir 10 baús garante um skin aleatório Esquadrão anime Abrir 100 baús garante um ícone animado Esquadrão anime Acho que é esse ícone aqui, ó Não é? Cara, esse 100 baús é muito baú, tá? É, em geral, velho Foi bom Eu vou abrir até vir a próxima skin aqui Pra ver o jeito que a gente pega Então abri 11 12 13 14 Essa aqui vem a próxima skin Eu não vou abrir mais Que aí eu teria que abrir 24 Pra vir a última Vamos ver se a gente pega a CV Usar Pegando a CV aí, ó Tivemos que abrir 14 3 skins, cara 14 desse aqui vai dar 1.700, mais ou menos E aí só ficou a Fiora Que também não é interessante É bonita a skin da Fiora Não vou te falar que não é Mas não interessa tanto não A da CV que eu queria mesmo Pra mim, cara Valeu a pena Mas eu dei muita sorte Não sei se vocês vão dar Tão tanta sorte assim também Fica ligado nisso aí E toma cuidado Se vocês forem abrir Só que eu acho que A 1.300 Se você quer alguma dessas 3 skins Esse baú vale a pena Agora Aproveitando que eu peguei Isso tudo aqui Deixa eu ir ali Que eu acho que eu já devo ter até Que eu peguei um bot Até um skin liberado Exatamente Que eu peguei muita bolinha ali Naquela ali Meu Deus do céu Já vamos Abrir isso aqui Quanto que sobrou? Sobrou ainda 2.000 Você pegou muita bolinha de energia Vamos ver que skin vem aqui O quê? Olha, que legal Essa skin é bonita pra caramba Do set Eu Igual PC eu tenho ela Muito linda essa skin do set Cara Muito linda mesmo Muito boa Muito boa Ah, demos sorte Demos sorte Foi bom Foi bom Ah, eu tinha esquecido de mostrar O Cancer Roller liberou aqui As duas skins de passe Que vão rolar É a skin da Zaya Do passe O mini passe Vai ser essa skin da Zaya aqui Bonitinha Achei legal Eu acho que a skin da Zaya Principal é aquela roxona Que ela tem duas versões Eu acho elas as mais bonitas Mas Essa aqui tá bem bonita mesmo E a do Jace Cara Vou mostrar pra vocês aqui Essa aqui é do Jace Essa tá linda É do passe de Arcane Essa tá O Jace vira outro cara Cara Vira Olha isso Tá muito linda essa skin Na moral Essa skin é Cancer Roller E essa skin é linda Viu Hum Olha que skin maravilhosa Cara Na moral Jace é outro cara aqui Muito massa Tem dentro do jogo Tem dentro do jogo Vamos ver ela dentro do jogo também Vou passar aqui Vou colocar dentro do jogo Pra gente colocar nesse aqui Dois círculos bem legais O que vocês acharam Desse Hackstack aí Caraca Eu gostei cara Não gostei muito Do efeito roxo Ficou meio maluco Na minha opinião Fora do jogo Eu acho ela mais bonita Uma skin bem massa Bem massa mesmo Eu não sei se ela vai estar Dentro do passe do Arcane Parece que era da Jinx E da Vip Que era a skin que ia vir Mas Se bobear eu compro ela Mesmo jogando pouquíssimo de Jace Jace é bem forte Dá pra jogar com ele Bem de boa Tá no canal do Cancer Roller Vai estar aí na descrição Também E quanto ao passe do Arcane Eu vou deixar o Discord aí No primeiro link aí Nos comentários Tá fixado aí Ó Já vem mais passe aqui Vai fazendo ele aí No seu E aí a gente faz por lá Tá O passe do Arcane Pra gente Fazer os bichinhos Oh Não gosto desses patches Tá Não gosto mesmo Eu lembro de vir aqui Só pra pegar essas recompensas Que eles dão e tal Mas acho bem inútil Em geral Tudo certo Tá certo aí com vocês também Me conta o que que tá acontecendo Entra no Discord E Pegar uns skins que a gente queria Um beijo pra vocês Até mais Falou Fui